Salve, seu Elorio do Youtube, Oliver aqui, estou aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje não sei se podem ver mais um vídeo de Pokémon MO, hoje rapaziada como tá aqui no título e na thumbnail do vídeo, eu vou tá aqui mostrando pra vocês os sets, os melhores, os sets meta, os sets conhecidos, os todos os sets que eu conheço e que eu já vi aqui ao decorrer dos meus anos aqui do PVP do Pokémon MO, os sets do melhor, melhor eu não sei, é melhor, sim, do melhor, maior e mais forte, mais poderoso, mais lindo, e mais azul, Garchomp, rapaziada, esse aqui é o Pokémon, um Pokémon aqui que já foi banido aqui uma vez, uma não, duas vezes aqui quando ele tinha Swords Dance, atualmente ele não tem mais acesso a esse movimento, mas rapaziada, aqui está, esse é o Garchomp, vocês já viram que tem uma novidade no canal, que é esse mousezinho aqui, mas esse aqui vai ser mais útil daqui a uns tempinhos. Desde que eu cheguei aqui no Pokémon MO, Garchomp, juntamente com o Incisor, são os jogadores mais usados da Overused, e rapaziada, é simplesmente muito, muito, muito usado mesmo, são esses Pokémons aqui, com certeza você já olha aqui as statiques há muito tempo e vê que o primeiro é o Incisor, o segundo é o Garchomp, e na minha época era o contrário, o Garchomp era o primeiro e o Incisor era o segundo, só que isso foi se alterando aí com o passar dos anos, porque o Incisor, pelo fato dele ser Shield Type e ter muito Dragão e etc, e o tipo Shield ser com mais resistência, se não o com mais resistência também, aí o Garchomp acabou sendo usado de menos, mas ainda está presente quase sempre, é um Pokémon unipresente. Eu mesmo, eu vejo mais Garchomp do que Incisor nas minhas partidas, mas bem rapaziada, hoje eu vou estar aqui mostrando todos os sets que eu conheço, se você vem aqui nas estatísticas do Garchomp, rapaziada, você vai estar vendo o seguinte, se você vem aqui nas estatísticas, você vê que ele é usado com Rock Helmet, Life Orb, Choice Scarf, Focke U7, Choice Band, que são os mais usados, com as dentes aqui, Jolly, Navy, Impt, Adimed e Careful. E bem, basicamente eu acho que isso é quase tudo aqui que eu vou mostrar pra vocês, vou estar mostrando até sets off meta, mas basicamente eu vou estar mostrando aqui todos os sets meta que tem no Garchomp, Então galera, o vídeo vai ser espaçado no Showdown, e ali eu vou estar mostrando todos os sets pra vocês, todos os detalhes, todas as opções, tudo que você pode estar fazendo aí com esse lindo Garchomp. Rapaziada, então é isso, deixa o like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, isso aqui vai se tornar uma série, não sei em que frequência ou não, eu planejo pelo menos tentar fazer um desse por semana, até finalizar ali todos os pokémons da U, e aí depois talvez eu faça de tier baixa, mas isso aí é o que eu vou decidir ao longo do tempo, espero que vocês gostem dos vídeos nesse estilo, aqui do canal, caso você já saiba todos os sets do Garchomp e ainda vê o vídeo que provavelmente vai ter algum que você nunca viu, então rapaziada, é isso, não esquece de deixar o like no vídeo novamente, e vamos pro Showdown. E, então rapaziada, já estamos aqui no meu Showdown, meu nick aqui ainda não tem um Z, que eu não fui banido aqui, OliverXL, e bem rapaziada, tem aqui uma box, uma box aqui com todos os sets que eu selecionei aqui pra estar mostrando aqui no vídeo pra vocês. Dá um total aqui de 6, 6 mais 1, 12 mais 1, 13 sets aqui pra vocês, mas tem mais, é mais de 13 sets ali, porque tem pokémons que variam muito, pokémons não, o Garchomp tem vários, nos sets dele variam né, Você pode estar usando, por exemplo, o Garchomp ímpish, você pode estar usando com endory, ou sem endory, isso eu vou estar aqui falando quando eu chegar no Garchomp ímpish, em vez de eu botar um Garchomp ímpish com endory, depois um sem endory, porque eu acho que assim eu ia ter mais de 20 Garchomp's aqui, então eu só vou falar aqui o que você pode estar botando como opções aqui, e qual o set mais usado do determinado set, E com isso rapaziada, você tem que prestar muita atenção no que eu vou dizer, não é que no meu showdown pra vocês, vocês podem estar vendo aqui que eu tô com um mousezinho plugado no celular, isso aqui vai ser útil aqui por causa de ser showdown, não vou precisar ficar aqui clicando na tela, e isso me atrapalha pelo menos no showdown, então rapaziada, Altins 597, sim eu tenho 597 composições aqui no showdown, mas rapaziada, pra você ter acesso a maioria dessas composições aqui, pelo menos as de Overused, e de U, e de NU, as coisas do MMO, porque nem tudo é MMO, por exemplo, se eu abrir alguma coisa aqui, eu vou abrir alguma coisa aqui na Poké MMO, quer dizer, a maioria das coisas aqui é Poké MMO, mas nem tudo é time, tá ligado? Por exemplo, isso aqui são as coisas do Monotype, já o resto aqui são times que eu fiz, então rapaziada, eu vou estar, vamos aqui direto ao ponto, tá aqui os Garchomp's, 3 sets ali, mas não é isso que, não vou mostrar eles assim pra vocês, mas eu vou mostrar aqui falando de um por um, rapaziada. De início, eu selecionei aqui o Garchomp Mixed Lead, o Chain Chomp, que já tá aqui presente na vida Garchompiana, creio que desde o metagame de BW, que foi o metagame da Tires, da Tires não, da geração 5, que é Black e White da geração 5, eu acho que esse set não existia na geração 4, eu vou me correr se eu estiver errado, mas até onde eu sei, esse set aqui já vinha ali do chão, dá um vim aqui da Smogo, na verdade, 95% dos sets de todos os pokémons, não, ok, eu tô exagerando, mas por exemplo, o Garchomp em si, quase todos os sets aqui, você pode estar usando no chão, ou já veio do chão, ou e coisas do tipo, tá rapaziada? Então, aqui primeiramente tem esse Mixed Lead aqui, ele é um pokémon que, como eu disse, se ele é Lead, né, o Instituto, não, o intuito dele é tá setando o Rocks no último adversário, tá dando ali um dano, tá perturbando, ele também é uma unidade a Volt Switch, pela sua tipagem de Ground, ele é dragão e etc. Era um pokémon que era mais presente ali há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 1, 2 anos atrás, o Mixed de Garchomp era bem mais presente, mas eu acho que desde a ascensão de Glyscor, Glyscor com Toxic Orb, né, desde que o Glyscor recebeu a sua Hidden Ability, esse Garchomp tem se diminuindo ao longo do tempo, com o Zapro se diminuiu também, porque ele pode até bater, tá ligado, mas o Glyscor com Toxic Orb consegue ofuscar esse Garchomp, tá ligado? Mesma coisa ali pros Zapros. Mas não tô falando que o 7 ficou ruim ou algo do tipo, ou que não dá pra usar, só tô falando aqui um fato, ele tá sendo usado menos aí, ao longo do tempo, mas ainda vem sendo usado. Então, ele tem aqui 2 índices que você pode tá usando aqui nesse Garchomp, 2 não, 3, e bem, eu botei aqui a Life Orb, mas não é obrigatório ser Life Orb. O seu move set é composto por Steelf Rock, Draco Metal, Earthquake, e aqui você decide que você tá querendo usar Flamethrower, que dá menos dano, ou da Fire Blast, que dá mais dano e pode errar. O Flamethrower tem 90% de base power, já o Flamethrower aqui é 110% de base power, dá um dano maior, porém, mano, ele pode tá errando. Sobre os itens mais usados aqui nesse Garchomp, rapaziada, sim, tem 3 itens que são mais usados, 2 são usados muito mais, e 1 é usado mais com posições mais específicas, como, por exemplo, eu fiz ali usando o time da Cynthia, eu optei ele por usar a Dragon Gen, também, mas em geral, Life Orb e Fuck You Seth são muitos mais recomendados. Essa aqui é a Life Orb, né, mas você vai tá levando um dano de recoil, e pode ser nocauteada ali por um Ice Shard de fulano, por exemplo, uma Mouswine, ou um Scarf, um Scarf Hydreigon pode tá te nocauteando, muito também pelo fato da sua nature, então você vai tá sim morrendo pros Dragon Pulse e Scarf de Garchomp, de Garchomp não, de Hydreigon, e aí é preferível, eu recomendo mais o Fuck You Seth, mas tem times em que você vai preferir a Life Orb e tá tudo bem, mesma coisa pra Dragon Gen, tem times que você vai tá preferindo tá usando aqui a Dragon Gen, e tá tudo bem, rapaziada, então eu não vou falar que tem o melhor, tudo depende do seu time, o Garchomp aqui também não tem o melhor set de Garchomp, quer dizer, o que eu mais gosto é o Bendy, que eu já vou tá falando aqui deles pra vocês, dele pra vocês, mas não quer dizer que ele é o melhor ou algo do tipo, então, esse aqui é o Garchomp Mixed, ele tem aqui esses EVs, sempre, sempre o correto é sempre ter esses EVs aqui, ele é Naive por quê? Por que Naive, rapaziada? Naive ali aumenta a velocidade e diminui a speedf, por que diminui a speedf e não a defesa física, rapaziada? Pra Bullet Punch, por exemplo, Match Punch, a maioria das prioridades são prioridades que atingam o lado físico do Garchomp, e como aí a defesa física do Garchomp já é maior que a speedf, e, bem, é preferível você não levar muito mais dano pras prioridades físicas e ataques físicos em si do que na speedf, então, no Garchomp, rapaziada, com ele Mixed, o correto, na minha humilde opinião, e na opinião de todos os jogadores, vocês viram ali que Naive tá sendo a nature Mixed mais usada, Naive aqui é o correto pra pôr aqui nesse Garchomp. Por que foi speedf e ataque e não foi ataque, rapaziada? Por causa do Dracometor, pra ele dar mais dano ainda, porque o Dracometor, se você botar só ataque, não vai dar um dano que preste. Então, já falei aqui do Garchomp, criei aqui que eu não deixei passar nada, e vamos aqui pro próximo. Se você vai usar Fire Blast, Flamethrower, se você vai usar Life Orb, Focke U7 ou Dragon Gen, você decide, mas as coisas aqui que eu diria que são obrigatórias são o Rish Rock, Dracometor, Ratchetquake, aí o Fire Blast, Flamethrower você decide, o item você decide, e a speed, mano, eu sempre recomendo até essa. Oliver, e os IVs? Mano, assim, eu recomendo o CX-31, ou com 30 aqui nos EVs em que você não aumenta, nos IVs que você não aumenta com EVs, ou seja, você pode tá botando 30 no HP, 30 na DEF, e 30 aqui na SPDF, ou pode ser 28, se você decide, depende aí da sua riqueza. Próximo set aqui é o Garchomp Band, rapaziada, o Garchomp Band aqui, ele é mais simples aqui de falar, é um Garchomp que você escolhe quando você quer dar muito dano com ele, dá um dano bruto, e bem, rapaziada, tem aqui poucas coisas que o Garchomp Band tem de variação, rapaziada. Ele aqui, comumente aqui com esse moveset, Earthquake, Dragon Claw, Stonehead, Goodall Chop, é igualzinho o Garchomp Band que eu uso ali no time do Alevo Bro, em todos os meus times em que eu uso o Garchomp Band, ele é assim. E aí, rapaziada, tem coisas que variam. Tem gente que prefere tá usando o Garchomp Band, em vez de Jolly, a Dammit. Com isso, rapaziada, você vai tá perdendo speed e tais ali contra os Garchomp, a não ser que o Garchomp, contra os Garchomp, que é Max Speed, né? Você também vai tá perdendo na Speed pra Pokémons. Exemplo, eu consigo ver aqui que ele pega 154. Um Glyscore ali, que ele é Jolly e tem Speed, é que ele é simplesmente Jolly, um Glyscore Jolly. Você vai ser mais lento que um Glyscore Jolly, você vai ser mais lento que um Lucario Jolly, que uma Roserade Jolly, por exemplo. Você também vai tá sendo ali mais lento que Hydreigon Tímid. Então, eu prefiro Jolly. Eu prefiro Jolly. Eu realmente prefiro Jolly. Mas aí, é uma coisa que é com você. Tem loucos que usam aqui, no lugar de Dual Chop, ou não, no lugar de Dragon Claw, eu acho. Usam Dragon Rush, rapaziada, que é esse movimento aqui que eu vou tá mostrando pra vocês. Não é o que eu recomendo, eu recomendo Dragon Claw mesmo, mas tem gente que arrisca mesmo tá errando. Ele tem 75% de Accuracy, ou seja, ele erra bastante. Tem uma chance de Flint, mas mano, na minha opinião não compensa. Vai no Dragon Claw mesmo. E essa aqui é a minha recomendação. Olha aí, por que Stone Edging e não Rock Slide? Pelo dano. Dual Chop aqui pode tá quebrando o Substitute de inimigos ali, como Hydreigon, até o próprio Dragonite. Quebra ali o Substitute. Quebra ali o Focul Sesh. Pode tá quebrando o Focul Sesh e brilam e matando ele. Quebra a Rambam Berry ali do Hydreigon e mata ele. Quebra a Mutscale do Dragonite e mata ele. Então, Dual Chop aqui, como quarto movimento do Gartomp, é o recomendado. Porém, existem outras opções, outras pessoas usam outras coisas, como esses golpes aqui. Tem gente que eu vejo usar ali Gartomp na Rain, Bendy, ele bota o Aqua Tail. Tem gente ali que tá usando o Gartomp e Bendy em, sei lá, um time diferente ali, Trick Room. Eu já vi gente tá usando ele com Facade. Ou seja, se o Gartomp leva a Burn, ele não se importa com o Burn. Porque pra quem não sabe, o Facade também ignora o dano do... O... do Danão. O Danão, o quê? O... o corte de ataque. Ele ignora o corte de ataque com o Facade. Então, se o Gartomp leva ao Burn, o Facade vai dar mais dano do mesmo jeito. E aí, ele meio que não se prejudica com isso. Mas isso é um bagulho que quase ninguém usa, mas eu vi gente usar recentemente. E também tem o... o que não... nunca recomendado por mim, o Fire Fang. Mano, mas na minha opinião, Dual Chop é o melhor. E é por isso que eu incluí ele como... como principal. Agora, eu já termino aqui o Gartomp Band. Se você quiser usar a Dammit, mano. Você pode tá usando. Quem usa muito o L.A. Dammit, quase sempre o L.A. Dammit aqui. É o próprio Switch for U. Mas você não é o Switch for U. E eu prefiro ele jolly mesmo. Porque passa aqui coisas cruciais na batalha. Então, tem aqui o Gartomp Scarf também. O Gartomp Scarf leva quase tudo o que eu disse. É, leva tudo o que eu disse pro Gartomp Band. E você pode também tá levando aqui no coração pro Gartomp Scarf. Tirando o fato aqui na Nature. Aqui é um pouco mais tranquilo você usar a Dammit. Porque você já tá com a Scarf. Mas aí você vai tá sendo ultrapassado ali pro Hydrego, um time de Scarf. Por Volcarona ali. Volcarona ofensiva. Ela vai tá ultrapassando você depois do Quiver Dance. Então, você não vai tá sempre podendo jogar aqui o Gartomp na cara de Volcarona. Dá aqui o seu movimento de Rock. Você pode tá sendo ultrapassado se a Volcarona inimiga for o time de com a Speed maximizada. Você também vai tá perdendo na velocidade ali para Pokémons como esses aqui que tá na tela pra vocês. E bem, eu não sei se eu recomendo ele a Dammit. Mas é mais tranquilo o Gartomp ser Scarf e a Dammit. Do que o Gartomp Band ser a Dammit. Então, mas é isso. Você que decide. Na minha opinião. Eu tô sempre preferindo a Speed aqui. Quase sempre. Quase sempre mesmo. O único Pokémon que eu dispenso essa velocidade a mais é no Hydreigon. No Hydreigon, Lucario, mais quem? Que eu dispenso aqui velocidade. Hydreigon, Lucario. E tinha mais um que eu esqueci. Mas tá aí na tela pra vocês os Pokémons que eu prefiro o Nature de Ataque. De Espe Ataque ou Ataque do que de Speed. Mas Gartomp não é um deles. E aqui temos também um 7 Meme. Que é o Gartomp Lead novamente. Só que Special. Ele carrega aqui Life Orb. Rainy aparece ali por causa de Glasgow e etc. Mas é um 7 Meme. É um 7 aqui que... Usa se você quer Meme. Se você quer Memear. Você usa esse 7. Mas se você quer jogar na moral. Não usa esse 7. Porque não é o recomendado. Agora vamos aqui pra Gartomp Defensivos, rapaziada. Na verdade não. Deixa eu passar aqui rapidamente nesses Gartomp Defensivos. Continua aqui com os Gartomp Ofensivos. Tem o 7 aqui de Rony Claus no Gartomp. Com o Sword Dance sendo banido no Gartomp. O Sword Dance é um movimento ali que aumenta o seu stack em dois estágios. Assim que você usa. Com isso sendo muito quebrado e sendo banido. Arrumaram um jeito aqui de ainda usar movimentos de buff no Gartomp. E ele ainda continua se buffando. E dando dano aqui a Rodo. Então. Carregando aqui uma Dragon Gen. Lamberry ou Leftovers. O Lamberry faz o que? Se o Pokémon adversário burnar o seu Gartomp. Ele vai ignorar o Burn. Então você pode dar um Rony Claus na cara de um Rotom da vida. E ficar suave. Porque ele vai te dar o Burn. Não um Rotom. Mas ele sente que qualquer coisa que for te dar Burn. Você pode dar o Rony Claus na cara. E ficar suave. Não só Burn. Como também Toxic. Qualquer status. Ou até confusão. Então se um Zapdos te dar o Recaine. E você ficar confuso. A Lamberry também vai tirar. Ou se não. Você pode estar usando aqui. Dragon Gen. Que sinceramente. É o recomendado por mim aqui. Pelo menos nesse set de Gartomp. Com o Rony Claus. Porque o Gartomp e o Rony Claus tem o seguinte. Tem um set dele de Rony Claus Mixed. Para o Fire Blast. Ele tá pegando o Skarmory. Porque senão o Skarmory passa o Gartomp e o Rony Claus. Infelizmente essa é a verdade. Mas. Caso você não esteja usando o Mixed. Mano. Eu tô recomendando aqui. Outros ítems que eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Tem a Leftovers. Aqui nesses dois sets tem a Leftovers. Mas também você pode estar usando o Dragon Gen. Dragon Gen não. Life Orb. No caso. É isso que eu ia dizer. Isso aqui no Gartomp Rony Claus V1. Eu botei aqui V1. Aí tem o V2 e o V3. No Gartomp Rony Claus Mixed. Com o Fire Blast. Eu recomendo você estar usando aqui Dragon Gen. Porque. Eu não sei dizer o porquê. Mas é o que eu acho aqui de melhor. Porque mano. Você tá ali. Você é Mixed. Então é melhor dar mais dano logo. Do que Leftovers com Substitute. Se você usar aqui o Rony Claus com Substitute. Você vai ter que usar Leftovers mano. É a minha recomendação. Da usar Substitute que sem ter Leftovers. Eu não gosto aqui. Em 99% dos casos. Isso com qualquer Pokémon. A maioria dos Pokémons com Substitute. Pra mim. Você tem que ter Leftovers. Ou alguma Barrier ali. Caso você for Substitute com Belly Drum. Por exemplo. Mas se você usar Substitute mano. Pra mim. Você tem que ter Leftovers. Porque você tem que se curar ali. Pra ir minando HP. Minando seu próprio HP. Não minando. Mas ir recuperando seu próprio HP. Pra você poder dar outro Substitute. Em turnos seguintes. Tá ligado. Isso é bom aqui. Pra manter a vida. O sustento. Desses Pokémons. Então aqui. O Rony Claus Mixed. Ele é Navy. Assim como o Garchomp. Lead. Né. Mixed. Só que o Garchomp. Rony Claus Mixed. Rapaziada. Fiquem atentos. Ele não é Full Sp. Ataque. Assim como o Garchomp. Lead. Mixed. Ele aqui é Full Ataque. Porque ele tem ali. Dragon Rush. Earthquake. E Rony Claus. Que buffa o seu próprio ataque. O Fire Blast ali. Vai tá dando menos dano? Vai. Mas o Fire Blast ali. É só pra você tá jogando ali. Na caia de uma Skarmon. Da vida. E até num. Num. Num Ferrotorne. Dependendo do caso. E num Sizer também. Pokémons e Shields né. Mas nem todos os Pokémons e Shields. Você vai preferir usar Fire Blast. Do que Earthquake. Então. Esteja atento. Que talvez. As vezes o Earthquake. Vai ser melhor pra você. Do que o Fire Blast. Eu tô olhando pra você. Viu Metagross. Então rapaziada. Este aqui é o Garchomp. Rony Claus Mixed. Aqui tem o Rony Claus. Mano. As 6 sets aqui com o Rony Claus. Todos é mais Speed. Mais Speed. O caso na Nature. Este aqui é Neve. Este aqui é Jolly. Este aqui é Jolly. Aqui a mudança desse aqui. Para este. É o seguinte. Este aqui. É Rony Claus. Três ataques. Este aqui é Rony Claus. Mais Substitute. Você pode tá dando Substitute. Na cara de alguma. Uau da vida. Ou algum Pokémon. Que não vai. Ou algum Pokémon. Que não vai ficar na cara do Garchomp. Você dá Substitute. Sobe o Rony Claus ali. O quanto der. E dá Dragon Lush. Dá Earthquake. E vai ali. Tentando sweepar o seu adversário. Desses três sets aqui rapaziada. Eu acho que. O meu favorito. É o Mixed. Eu acho que é o Mixed. E eu prefiro. A maioria das vezes. Ele ser Mixed. Com o Dragon Gen. Porque a Dragon Gen. Ajuda muito rapaziada. Realmente. O buff. Que a Dragon Gen dá. É absurdo. E aqui tem o Rony Claus. Com Substitute. E o Rony Claus aqui. Com o Stone Ed. O Rony Claus com o Stone Ed. Era mais. Usado. No passado. Quando tinha por exemplo. Mais Mind Boos. Mais Togekis no meta. Tinha mais Pokémons no meta. Agora tem menos. E aí. Eu acho que o Garchomp. Mixed assim. É bem melhor. Então rapaziada. O Garchomp. Aqui. Com o Stone Ed. Você não precisa. Estar necessariamente. Usando Leftovers. Você pode estar usando. Dragon Gen. Ou Lanberry. Como eu falei aqui. No primeiro set. Mas eu prefiro aqui. No Garchomp. Com o Stone Ed. Eu prefiro o Dragon Gen. Também. Nesse aqui. Eu prefiro o Dragon Gen. Também. E nesse aqui. É Leftovers. Obrigatório. Então. Tem aqui. O físico lead. Também. Que é com o Rabanberry. Esse aqui. É bem menos usado. Bem menos comum. Mas basicamente. É um Garchomp lead. Só que sem ser físico. E aí. Você pode estar usando o que? Life Orb. Rabanberry. Ou Fuck You Set. Eu não recomendo esse set. Sinceramente falando. Eu prefiro ali. Se ele for lead. Ele tem que ser Mixed. Pelo menos. Essa é a minha opinião. Eu acho melhor. Mas eu não gosto mais. Assim tanto. O Garchomp Mixed em si. Agora. Vamos rapaziada. Ele entra ali. Pra você. Passos da vida. Pra você. Que é um Install Player. Não necessariamente. Um Install Player. Mas pra você ali. Que quer usar um Book Offens. Também. E bem. Tem aqui. Os Garchomp defensivos. Temos aqui. O Garchomp Imped. Rapaziada. Não rapaziada. Me bebe água. Pera aí. Agora rapaziada. Garchomp Imped. Esse Garchomp aqui. É muito safado. O terror dos atacantes físicos. Porque. Não. Ele tanca bem. E dá aqui. Um recoil sinistro. Quando um Pokémon que bate com um movimento que faz contato. Movimentos que fazem contato. Por exemplo. Físicos. Sacred Sword. Dream Punch. Ice Punch. Os Punches da vida. High Jump Kick. Por exemplo. Um Psycho Cut. Não faz contato. Airdquake. Não faz contato. Um Rock Slide. Não faz contato. Stone Edge. Não faz contato. Mas movimentos ali. Como Super Power. Dragon Cloud. Dragon Tail. Sacred Sword. Death Punch. Leaf Blade. Slash. Movimentos. Esses que eu acabei de falar. Fazem contato. E com isso. Mano. Ele leva. Ele leva aqui. 1 barra 8. E depois. 1 barra 6. E são essas porcentagens HP. Que eu tô falando pra vocês. Que combadas. Dão isso mano. A cada vez que um Pokémon. Adversário. Físico. Bater no seu Garchomp. Ele vai estar levando. Esse dano. Tá ligado. E o seu Garchomp. Mano. Geralmente. Dependendo do movimento. Claro. Ele leva ali. Pouco dano. E dá um recoil sinistro. E você pode estar jogando isso aqui. Na cara de Bullet Punch. De Sizer. De o turn de Sizer mesmo. E bem. É simplesmente um Garchomp aqui. Que é muito bom. E eu não gosto de enfrentar esse Garchomp. Muito por esse recoil. E pela sua sobrevida. Porque ele tanca bastante. Movimentos aqui. Eu vou estar falando aqui rapidamente. Earthquake ali. Pra mim sempre tem que ter Earthquake. Tanto que tá aqui. Não tem outras opções. Não tem como ser sem Earthquake. Por ele ser ímpico. Já o Garchomp Cash. Você pode estar usando sem Earthquake ali. Dependendo do set. Mas isso eu falo depois. Rapaziada. O segundo movimento. Rapaziada. Dragon Tail. Dragon Clow. Eu prefiro o Dragon Tail. 99% dos casos. Por ele ser ímpico também. Você por exemplo. Joga isso aqui na cara de um. De um Gare dos que deu Dragon Dance. A gente pode estar atacando o Ice Fang. E dando Dragon Tail. Ele dá um show. Um show. Um sai pra lá. Pokémons ali. Que se tupam. Um Fisco. Por exemplo. Você dá um Dragon Tail ali na cara de um Brilon. Que os. Que os. Os Forge Dense. Ou só te bateu. Eu prefiro o Dragon Tail. Do que o Dragon Clow. Aqui no Garchomp ímpish. Pelo. Pelo fato dele combar com o Recall. E dar um Dragon Tail. Aí tem Shuffle Rock também. E você pode estar combando com outro. Porque é um com Spikes. A maioria das vezes. Em que esse Garchomp. Ímpish é usado. Ele tem um parceiro com Spikes. A maioria das vezes. É assim que funciona. Por exemplo. Esse time aqui. Que é o time do Biramontes. Ele é um Garchomp ímpish. E tem Spikes. Spikes não. Spikes. E bem rapaziada. Eu prefiro o Dragon Tail aqui. No Garchomp ímpish. Por causa dessas coisas. Por causa dele ser um. Defensivo físico. E aí mano. Os Pokémons que ele dá Dragon Tail. É muito bom. É muito bom. Eu não gosto de me repetir assim tanto. Mas mano. Dragon Tail aqui. É o meu recomendado. Para o Garchomp ímpish. Como tá aqui no nome dele. Então. O terceiro movimento aqui mano. Toxic ou Ender. Esse Fire Blast aqui. Tá aqui de intruso. Ignora esse Fire Blast. Mas Toxic. Ou Ender. É o meu recomendado aqui. Para esse Garchomp rapaziada. Toxic é o. Você pode estar dando Toxic ali em Pokémons. Qualquer Pokémon ali. Que leva Toxic na verdade. E é um movimento que. Vai dando um dano passivo. No. Dano pacífico e gradual né. Vai aumentando gradativamente ali. No seu adversário. Eu gosto de Toxic. Eu prefiro Toxic do que Ender. Inclusive. Nos Garchomp defensivos da vida. E aí rapaziada. O Ender. Funciona como assim. Como é que funciona o Ender rapaziada. Ele consegue fazer o Garchomp sobreviver. A qualquer ataque. Então se uma Moswine. Se a gente dá Ender. E uma Moswine. Dá um Ascle Crash. A gente consegue aguentar esse. Esse bagulho. É basicamente. Ele. Ele meio que faz o. Qualquer ataque adversário. Que mataria o Garchomp. Virar um. Um false sweep né. Deixando um Garchomp com um de HP. Isso é útil. Por quê? Por que isso é útil aqui nesse Garchomp? Por quê? Se a gente dá um Ender. Na cara de um Insider. Que vai matar a gente com Bullet Punch. Aí ele vai ter que dar dois Bullet Punch. Pra tá matando aqui. No caso do Garchomp. Se ele estivesse com HP baixo. Chega um Insider. Vai dar um Bullet Punch. E matar o nosso Garchomp. A gente dá Ender. Aí ele dá o primeiro Bullet Punch. Leva isso por centro de HP. Aí. Pelo fato de a gente ter dado o Ender. A gente vai ficar vivo né. E aí ele tem que dar outro. Aí nisso que ele dá outro. Aí ele bate de novo. Leva de novo. Dando um recoil. E leva tudo isso aqui. Tudo isso aqui de HP. Em dois turnos. Então. É um movimento aqui muito bom. Que você pode tá usando ali. Quando o seu Garchomp tá. À beira da morte. E consegue ele ajudar. Várias vezes na batalha. Durante as batalhas né. Não sempre na uma batalha. Você vai poder usar mais de um Ender. Porque é um movimento que. Ele é igual o Protect. É um movimento ali protetivo. Se você usa uma vez. A chance dele funcionar duas vezes seguidas. É cortada pela metade. Então você não pode ficar usando o Ender. Pra sempre. Abusar disso não. O jogo não deixa. Quer dizer. Se você tiver um pouquinho de sorte. Você até consegue. Mas é sorte demais. E eu creio que o Ender. Ele tem só 8 de PP né. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Predali tem 16 PP né. Aqui mostra 16 com PP Max. Mas ele tem 10. E 16 com PP Max. E inclusive. Eu recomendo PP Max. Sempre em todos os movimentos. De todos os Garchomp. É isso mesmo. De todos os Garchomp. De todos os Pokémons que você usar. Eu recomendo ter PP Max. Em quase tudo rapaziada. Não sei se. E. Mas isso é. Quando você estiver com mais. Grana. Quando você não estiver com grana. É normal. Você não ter PP Max nas coisas. Tem muito Pokémon. Que eu ainda não tenho. Mas. Até que não faz muita falta. Porque eu sou perfeccionista. Então. Oliver. Você prefere Toxic. Ou Ender no Garchomp. Cara. Eu não gosto do Garchomp Imp. Não em sentido. Não em sentido de ele. Eu achar ele ruim. Mas é que ele não se encaixa. Nos times. Nas composições que eu uso. O Garchomp Imp. Não se encaixa. A maioria das vezes. O Garchomp. Acaba encaixando muito mais. Mas isso é pelo meu estilo de jogo. A minha forma de jogar. Mas se eu tivesse que usar um Garchomp Imp. Eu usaria ele rapaziada. Atualmente. No meta atual. Sendo sincero. Eu acho que eu usaria ele com o Ender. Mano. Mas eu não posso ter aqui. Certeza. E divulgar o Ender como melhor. Porque Toxic aqui é muito bom. De qualquer forma. Você dar aquele Toxic nos apps. Por exemplo. É realmente muito valioso. Então. Depende do que você quer. Do que você quer ali com o seu Garchomp. Então. Esse aqui é o Garchomp Imp. Aqui os EVs dele. Imp. A Neter. Como eu já disse para vocês. Várias e várias vezes. Por que essa velocidade rapaziada? Porque. Ele com 0 de Speed. Ele está aqui com 122. É a mesma velocidade de Brilon a Dammit. De base 70 Dammit. Brilon, Cloyster por exemplo. Eu acho que Matagross. Ali. Com a Speed maximizada. Eles pegam 122. Sendo a Dammit. Mas se você bota aqui 12. Ele pega 124. Oliver. Por que não 123? 123 já passaria eles. Por que? Com 124. Você passa Garchomp. Com 123. E Pokémons com 123. Então. É um investimento baixo. Bem baixo mesmo. 12 pontos aqui. É só 2 pontinhos ali. Que aumentam nos seus EVs. É um investimento baixo. Mas que pode estar te ajudando ali. Mais de uma vez. Durante as suas batalhas rapaziada. Já o Garchomp Carrefour rapaziada. Ele tem aqui. É quase a mesma coisa do Garchomp Imp. Em questão de EVs. Eu vou estar aqui mostrando mais rápido para vocês. Ele comumente é assim. Eu não estou dizendo que. Isso aqui tem que ser usado assim. Sempre. Você pode. Dependendo da sua composição. Você pode estar querendo. Pegar mais velocidade nele. Pegar um 126. Por exemplo. Que passa. Tyranitar Jolly. Max Speed. Por exemplo. Enfim. Pegar um exemplo bem. Bem avançado. Você pode estar querendo pegar. Sei lá. 135. Que passa ali. Brilon Adamity. Brilon não. Brilon. Brilon Jolly. Base 70 Jolly. Brilon Jolly. Cloyster Jolly. Skarmony. Jolly. Max Speed. Com 175. Eles passam esses pokémons. Você pode estar querendo. Por exemplo. 133. 132 nele. Perdão. Que passa ali. O Garchomp. O Garchomp. Não. O Gragonite. Passa. Mamoswine Adamity. É isso. São vários investimentos. Que você pode estar fazendo. Isso aqui. Vai estar no vídeo. De customização. De EVs. Em que eu vou estar fazendo. No canal. Em breve. Mas. Em geral. A maioria das vezes. Você vai querer ali. Que o seu Garchomp. Tenha mais speed def. Possível. Porque isso. Faz ele tancar muito mais. E com isso. O set aqui. Que eu recomendo para vocês. Ele teria a mesma dose de speed. Do Garchomp Impish. Esse aqui. É o que eu recomendo aqui. Para vocês. A maioria das vezes. Mas aí. Você decide. Se você quer botar mais EVs. Aqui no seu Garchomp. E aí rapaziada. O Garchomp. Carrefour. Consiste em ele ser speed def. Ele tanca muito. Do lado do speed def. Muito mesmo. Garchomp. É um pokémon. Que é quase perfeito. Mano. É incrível. Esse bicho. Não tem defeito. O defeito dele. É não. Ser chamado de Botafogo. E sim Garchomp. Eu acho que é o único defeito dele. Mas é um pokémon. Muito foda. Muito foda mesmo. Ele não seria ali. Um dos mais usados do jogo. A toa. E bem rapaziada. Leftovers. Ele também pode estar sendo. Estar sendo usado. Ele de Rock Helmet. Mas o Rock Helmet. Eu prefiro. Ele ser Rock Helmet. Se for Rock Helmet. Você usa aqui. No set de Dual Hazard dele. Que por exemplo. O I Love Bro. Usa no time dele. E ele usa com Rock Helmet. Mas eu prefiro. Ele Leftovers aqui. O Carrefour. Prefiro Leftovers. E o Impish. Eu prefiro Rock Helmet. O Dual Hazard aqui. Você pode estar usando. Com o Rock Helmet. Mas isso. O Dual Hazard. É o que eu vou estar falando depois. Dual Hazard. Por que rapaziada. Porque ele tem. Estif Rock. E Spikes. Aqui. O Garchomp. Ele é a mesma coisa. Do Garchomp. Impish. Só que ele não usa Ender. Pelo fato dele. Não carregar Rock Helmet. A maioria das vezes. E pelo fato de Toxic. Isso é melhor. Porque você dá Toxic. No Rotom. Dá Toxic. Aqui no Master Peril. Consegue dar Toxic. Em Zaps. Consegue dar Toxic. Em muita coisa. E é bom. Ter Toxic. Aqui nele. E não Ender. É o correto. No caso. E rapaziada. Edge Quake aqui. Sempre. A não ser que você esteja usando. O Dual Hazard. E Tif Rock aqui. Sempre também. A não ser que você. Está usando ali Spikes. Em um. Rocks. Em outro Pokémon. Aí você pode estar botando Spikes. No Garchomp. Mas a maioria das vezes. É melhor você fazer o contrário. Se você está usando aqui. Sei lá. Esse Garchomp. E um Gastron. Nunca que eu vou recomendar. O Gastron. Ser o Rocks. E o Garchomp. Ser Spikes. Eu acho bem melhor. O Garchomp. Ser o Rocks. Sempre. E o outro Pokémon. Qualquer que seja. Ser Spikes. Ferrotorne. Por exemplo. Eu prefiro Ferrotorne. Spikes. E Garchomp. Rocks. E sim. Em todos os stats defensivos. Do Garchomp. Então rapaziada. Dragon Tail. Ou Dragon Claw. No Garchomp. Carif. Eu prefiro Dragon Claw. Porque. Dá mais dano. Tá ligado. Garante ali. Mais dano. Contra os outros Pokémons. E você não tem ali. A ajuda do seu Rock Helmet. Você não tanca muito. Pelo lado físico. Então. Ter que bater ali. Mais rápido. Que alguns Pokémons. Vai salvar sua vida. O próprio Brilon. Se você usar ali. Com Dragon Tail. Você vai acabar sendo mais lento. Que o Brilon. E pelo fato. De você não ser impish. Você pode estar ali. Levando os Bullet Seed. Bolado na cara. E falecer. Então. Se é mais rápido que ele. Da Dragon Claw. É o melhor. É na minha opinião. E bem. Dragon Claw aqui. No Garchomp. Carif. É o que eu recomendo. Para vocês. Toxic aqui. Shifro Rock aqui. O Garchomp. Carif aqui. Eu já terminei. E também agora. Tem um Garchomp. Carif. Dual Hazard. Rapaziada. O Dual Hazard. Por que? Em times ali. Com Hazard de destaque. Tem isso no time. Dual Level Bro. Tem nesse time aqui. Que eu já trouxe para o canal. Nesse vídeo aqui. É um vídeo antigo. Mas eu recomendo vocês verem. Também teve a outra vez. Que eu usei ele aqui. E bem. Basicamente. O Garchomp do Harder. É um Garchomp ali. Para você setar. Muita Harder. De incomodar o seu adversário. Tem os seus counters naturais. Como por exemplo. O Glyscor. Que é o Glyscor. Qual é o nome? O Glyscor. Perdão. O Glyscor The Fog. Isso. Ele é um inimigo natural. Desse Garchomp. Porque o Garchomp. Não consegue lidar com ele. Scarlet ali. Também é um inimigo natural. Desse Garchomp. Mas ainda é um Garchomp. Muito bom. Eu recomendo ele para vocês. E nele. Você vai estar usando aqui. Basicamente. Assim como está. Só que tem duas opções. Ou você usa ele aqui. Com Dragon Tail. Ou você mete. Um Earthquake. Embolado nele. E fica sem Dragon Tail mesmo. Tem essas duas versões. O Pedro. O I Love Bro. Usa com Dragon Tail. No time dele. Eu usei ele. Com Earthquake. No time do Spelling. E o Spelling. Também. Não vou falar criou. Mas o Spelling. Também tem um time. Que ele usa o Garchomp. Cesse. Espedef. Não só Spelling. Mas por exemplo. Shweaking. Já foi top 1. Ele tinha que. Esse time dele. Que está aqui na tela. Para vocês. E ele usava o Garchomp. Cesse. Tá ligado. Cesse. Espedef. Espedef. No caso. Cesse. Cesse. Já implica ele. Espedef. Mas enfim. Porque ele é um. É um Pokémon ali defensivo. Só que Mixed. Porque. Esses Pokémon aqui. O Imped. E o Careful. Entra ali um Skarmon. E ri da cara deles. Tá ligado. Não é exatamente ri da cara deles. Mas. Não tem perigo nenhum. E o Skarmon. Na cara deles. Até Ferrotorn. Também. É bom contra eles. Tá ligado. Perdoa o fato dele. Ter Lish Seed. Mas o Garchomp ali. Com o Flamethrower. Não impede 100% isso. Mas ajuda muito. Contra isso também. Também pode estar usando. Contra Brilon. E Sizer. Lucario. Metagross. Magnezone. Também né. Mas aí. Você vai ter o Earthquake. Para esses 3 últimos. Que eu falei. Você já tem o Earthquake né. Mas o Flamethrower. Bem mais por causa da Skarmon. E também do Ferrotorn. E basicamente. É a mesma coisa. Do Garchomp. Careful. Só que. Ele. Pelo fato dele. Ter a Nature ali. Que abaixa a sua velocidade. Ele não tem nenhum investimento. Na velocidade. Ou seja. Ele vai estar sendo ali. Mais lindo. Que Brilon. Que a maioria não. Que sempre. Vai estar sendo mais lindo. Que os Glascores da vida. Também. E é um. É um Glascore. Glascore não. Desculpa. É um Garchomp. Mais raro. E o menos recomendado aqui. Na minha opinião. De todos os sets. Mas é um Garchomp. Que ainda você pode estar usando. Ele é mais para builds de. Ou um Book Office. Ou um Semistall. Ou um Stall. Que você vai estar usando. Esse Garchomp aqui. E bem rapaziada. Esse é o Garchomp Imped. Ele. Ele não tem aqui. Mudança de moveset. Ele é sempre assim mesmo. Sem move dragão. Porque não dá para ele. Ele sem Earthquake também. E ele tem aqui. Flamethrower. E Toxic. Para Marino. Não usa Rock Helmet nele. E sim. E Steve Rock. Voltando aqui. Para o Garchomp do Arras. Você também pode estar usando ele. Com Rock Helmet. Como a Lavabro usa. Mas eu ainda prefiro. Leftovers nele. Para uma maior. Longe de. Longe de. Não sei. Longevidade aí. Algum professor de português. No chat. Me ajuda aí. Então. O último set aqui. Nossa. Eu achei que esse vídeo. Ia ser menos longo. E eu gastar menos na minha voz. É um set de Garchomp. Bem mais raro. Que não é usado muito atualmente. Pela abundância. Dos pokémons. Simplesmente. Darem muito mais dano. E tem muito também. Tipo Ice. Mas é um Garchomp. Que você vai estar usando. Sem cristal. Que é o Garchomp. Careful. Com Rash. Basicamente. É um Garchomp. Ele que ele tem Rash. Porque. O único movimento. Que o Garchomp. Tem para se recuperar. É Rash. Infelizmente. Felizmente. No caso. Felizmente. O Garchomp. Não aprende recovery. Porque senão. Ele é um pesadelo a mais. E com Rash. Ele consegue escurar a sua vida. E tá trocando ali. Mas em troca disso. Ele fica dormindo ali. Por dois turnos. Por dois turnos. Obrigatoriamente. Dois. Sem contar. O que você usa o Rash. Então. Geralmente. Acaba virando três. Mas é um três. Entre aspas. Porque você dorme. Só por dois mesmo. Então. Esse aqui. Foram todos os sets. Que eu recolhi aqui. De Garchomp. Eu acho que não esqueci nenhum. Lembrando que. Não precisa ser sempre. Super igual aqui. Mas é o set. Em que. Metamente falando. São sets corretos. De Garchomp. Obviamente. Você pode fazer alterações. Como eu acabei de dizer. Então. Rapaziada. É meio que é isso. Sobre o Garchomp. Aqui. A gente terminou. Foi um vídeo mais longo. Do que deveria. Mas a maioria dos vídeos. De Shoundown. No Shoundown. Não. No Shoundown. Não de Shoundown. Mas a maioria dos vídeos. Aqui. Em que eu mostro o set. Dos pokémon. Para vocês. Vai ser menos longo. Que isso. O problema. É que o Garchomp. É um pokémon. Que acumula muitos sets. E muitas variações. E etc. E isso faz o vídeo ter sido maior. Do que deveria. Rapaziada. Mas espero que você tenha gostado. Desse estilo. Esse aqui foi o vídeo. Dessa semana. Dessa série. Não vou dar um nome. Para essa série. Porque não precisa. É basicamente. Há uma série de vídeos. Em que eu vou fazer. Mostrando os sets. Metas. De todos os pokémons. De Overused. E de Underused. E de Everused. E a gente pensa no futuro. Então rapaziada. Muito obrigado aqui. Por terem assistido o vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Para você ter acesso aqui. A vários times. Que eu tenho aqui. No meu showdown. É só você. Por exemplo. Por exemplo não. É só você assinar. O membro ali. O membro de lendas. Que você vai ter acesso ali. A planilhas do Oliver. É um dos benefícios. Então dá uma olhada lá. Se você não conseguir. Cara. Me desculpa. Mas. Foi necessário. E bem rapaziada. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Comenta aí qualquer coisa. Para ajudar no engajamento. Caso tenha esquecido aqui. Algum set relevante. Algum set aí. Que você usou. No seu Garchomp. E gostaria de compartilhar. Para os nossos inscritos. Para a nossa comunidade aqui. De PVP do Pokémon M.O. Sinta-se à vontade. Compartilha ele conosco. Compartilha esse set aí. Com a nossa comunidade. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Se você não fez isso. E é isso rapaziada. Falou. Não esquece de deixar o like no vídeo. Não esquece de deixar o like no vídeo. Não esquece de deixar o like no vídeo. Obrigado.